Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a algumas reflexões dos textos bíblicos das celebrações católicas de domingo, dia 10 de outubro de 2021, 28º domingo do tempo comum. Uma primeira reflexão que eu vou fazer aqui é do Semanário Litúrgico Catequético, o domingo, é um impresso da editora Paulus. Vejamos o que esse informativo nos comunica sobre as leituras dominicais. A proposta de Jesus nos decepciona, quer dizer, antes temos que saber sobre qual é essa proposta de Jesus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30 ou 17 Neste Evangelho, alguém se apresenta a Jesus e pergunta o que fazer para ganhar a vida eterna. Jesus então diz para ele cumprir os mandamentos, ele diz que já cumpre, mas depois Jesus disse ainda mais, falta-te uma coisa, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Quer dizer, ele cumpriu os mandamentos, mas Jesus pediu mais, vende tudo e me segue. Ele queria a vida eterna e esta foi a recomendação de Jesus. Jesus depois diz também como é difícil para as pessoas apegadas ao dinheiro entrar no reino de Deus. Como é difícil, e ele transmite aos seus discípulos aquela frase que já é tradicional, muito conhecida, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram até preocupados e perguntaram, quem pode ser salvo então? Jesus disse que para Deus isso é impossível. Aliás, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E o apóstolo Pedro, que sempre se sobressai, perguntando as coisas a Jesus, pergunta, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar, né? Como se perguntasse, o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus disse, receberão cem vezes mais agora, durante esta vida, com perseguições. E após essa vida, o paraíso, a vida eterna. Então vamos ao comentário aqui, a reflexão do semanário litúrgico catequético de domingo. Um homem animado aparece correndo e ajoelha-se diante de Jesus, querendo saber o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Esse homem parece ser fiel cumpridor dos mandamentos desde a juventude. O mestre o desafia a ir além da simples prática das normas estabelecidas, convidando-o a vender e partilhar com os pobres, os seus bens, as suas riquezas. Diante de tal proposta, o homem abatido vai embora cheio de tristeza. Prefere continuar com sua vida, desfrutando dos seus bens. Com efeito, a partilha é sempre difícil e desafiadora. Quem tem muito quer ainda mais, frequentemente sem pensar nos outros. Com base nesse encontro, Jesus olha para seus discípulos e os alerta sobre os perigos das riquezas, quando tomam conta do coração, fazendo-o fechar em si mesmo e tornando-o insensível à realidade dos sofredores. Não é fácil, diz Jesus, entrar no reino de Deus, pois ele exige renúncia, exige solidariedade. A busca ao tesouro verdadeiro da vida eterna requer desprendimento do tesouro das riquezas. O homem rico está preocupado em como ganhar a vida eterna, pois na vida presente ele já possui tudo, mais do que o necessário para viver. Talvez pense que sua boa condição financeira lhe permita comprar um cantinho no céu. Jesus propõe que mude seu enfoque atual e seja solidário, despojado, desprendido. O caminho para alcançar a outra vida passa por uma nova maneira de dispor dos próprios bens e riquezas. Nesse sentido, começamos a herdar a vida eterna quando buscamos viver conforme a bondade de Deus, pois ele é bom e nos ensina como ser bons e compassivos com aqueles que precisam. A prática de Jesus revela a bondade infinita do Pai. Assumindo a prática do Mestre e abandonando nossa bolha de conforto, estaremos no caminho da eternidade. Portanto, esta começa aqui agora. Não é apenas algo a ser esperado para depois da morte. A prática da solidariedade, da fraternidade, da amizade com o próximo é condição para ganharmos a vida sem fim. Temos ainda uma outra reflexão que é da celebração da palavra de Deus da mesma editora Paulos para este domingo. É um outro enfoque. No Evangelho, um homem sem nome, que poderia ser cada um de nós, dirige a Jesus uma pergunta que exprime o desejo profundo do ser humano ganhar a vida eterna, o gozo eterno, o paraíso eterno, a felicidade em plenitude para todos sempre. Todo mundo pensa nessa vida eterna, pelo menos as pessoas espiritualizadas. Jesus, então, explica que para a realização dessa esperança é necessário libertar-se de toda a garantia e segurança humana. Esse discurso exigente assusta até os próprios discípulos de Jesus que ficam chocados com esse ensinamento. É, libertar-se de toda a garantia e segurança humana. Isso chocou os próprios seguidores de Jesus. A nós, discípulos e discípulas Jesus também afirma que para segui-lo não basta observar os mandamentos, mas é preciso acolher a sua boa nova com generosidade, isto é, com desapego dos bens materiais, pois nada vem antes de Cristo. Nem os bens que possuímos, nem nossas garantias. Cristo em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. É. É que nós temos essa importante recomendação do desapego dos bens materiais. É muito difícil. Não é fácil desapegar-se. não é fácil. Estou falando por mim, por pessoas que eu conheço, pelo mundo que a gente vê ao redor, mas é uma recomendação de Jesus. Pelo menos tentar desapegar-se dos bens materiais, não ser escravo do dinheiro, dos bens, né? Jesus nos convida, pois, a valorizar o que já era herança do antigo Israel, o espírito de sabedoria. Não, porém, a sabedoria mundana, direcionada a alcançar honras, bens materiais, mas aquela que vem de Deus e nos ajuda a fazer da sua vontade nossa maior riqueza, conforme está na primeira leitura. Olha, essa primeira leitura é excelente, gente. A leitura do livro da sabedoria deste domingo, celebração deste domingo, dia 10 de outubro. Eu vou até mostrar para vocês uma parte aqui. Essa leitura é do livro da sabedoria, capítulo 7, versículos do 7 ao 11. Vale a pena reler depois aí em casa e refletir. Orei e foi-me dada prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. na súplica veio a sabedoria. Prefiro a sabedoria aos cetros e tronos e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo ouro do mundo é um punhado de areia e diante dela, dela, da sabedoria, a prata será como a lama. Amei a sabedoria mais que a saúde e a beleza e quis possuir essa sabedoria mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com a sabedoria, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. então essa segunda leitura é muito essa primeira leitura é muito importante para nós refletirmos ler, reler sobre a sabedoria e fala da prudência também. A segunda leitura é a carta aos hebreus a palavra de Deus é viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada penetra até dividir a alma e espírito articulações e medulas ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha a carta aos hebreus a segunda leitura destaca então justamente que para aprender a verdadeira sabedoria não existe meio mais eficaz do que a escuta atenta da palavra de Deus por mais cortante e incômoda que às vezes seja. por ela saberemos orientar nossos propósitos e nos abriremos para a verdadeira riqueza da comunhão com o Senhor e de uma vida conduzida na fé então são essas as reflexões para este domingo nas missas e celebrações da palavra reflexões sobre o livro da sabedoria capítulo 7 versículos do 7 ao 11 salmo 89 na bíblia vulgata e 90 na hebraica segunda leitura hebreus capítulo 4 versículos de 12 a 13 e o evangelho escrito por São Marcos capítulo 10 versículos de 17 a 30 shalom adonai uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos que acessam o canal no youtube paulo roberto maciel o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulo maciel da rádio instagram paulo roberto maciel 6 barra boa reflexão boa celebração para todos